Mas olha, você se vê lutando contra a solidão ou o desânimo porque algo que você espera ainda não aconteceu ou já se viu diante de uma situação onde parece que tudo desmoronou em razão de escolhas ruins em um final de semana que desviaram inclusive do caminho. Com certeza alguém se identificou com esse momento. E a escritora e pastora Trisha Olden está aqui no nosso programa. É a pastora Trisha Olden. Queria viver uma vida com Deus, mas ela teve que lutar contra a tentação para não ceder ao que o mundo não oferece, tá certo? Então assim, uma boa tarde para ela e para a tradutora que está conosco. Sejam bem-vindas, né? Obrigada por estarem aqui. Como você está? Eu estou ótima. É a única coisa que tem. É feliz de estar aqui. Muito feliz, o prazer é nosso, né? E a nossa tradutora, seja bem-vinda também. Obrigada. A Nubatman. É daqui de Terezinha ou? Eu sou de Itaperu, no estado do Rio, mas tem 30 anos que eu moro nos Estados Unidos. Ai, que tudo. E já são amigas e acompanham o trabalho dela? Sim, somos amigas e está sendo lançado esse livro pela minha editora, Pórpice, Pórpice, nos Estados Unidos. E eu vim acompanhando ela. Então a gente quer saber os detalhes porque assim, você já tem uma história, você é uma brasileira, já tem uma história, né? E teve esse contato com ela e a gente quer entender um pouco mais como foi que tudo isso começou. Porque assim, a gente, quem não se encontra em um momento realmente cabisbaixo, sem saber que caminho trilhar, né? E aí a gente quer saber se ouve o coração ou se segue aí os caminhos da vida. Como podemos realmente entender nosso coração quando não sabemos qual caminho para ir, e, sabe, as tentações e tudo isso. Como nós seguimos isso, sabe, você fala um pouco sobre isso em seu livro. Eu creio que tudo começa quando a gente tem um encontro com Deus. Eu sempre queria experimentar a Deus. Se Ele era real mesmo. E quando eu comecei a procurar, buscar, para entender se Ele realmente era real, Eu tive um encontro com Ele que mudou a minha vida toda. E como foi que aconteceu esse encontro? Porque a gente sente através de provações, ou de, a gente diz até assim, foi mandado por Deus, foi uma mensagem que eu recebi. Como foi com ela? Eu estava em um lugar onde eu não queria estar. Eu estava em um show cristão. E as palavras nessa canção que eles estavam cantando Falava assim, Jesus, será que realmente Tu morreu por mim? E se você morreu, Faça qualquer coisa para me chegar até você. E pode até mesmo tirar a minha beleza, se quiser tirar. E ali eu me encontrei chorando, clamando. E parece que eu tinha saído daquela multidão ali. E eu experimentei uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E depois de muitos anos de passar pela rejeição, Experimentar esse nível de paz que eu experimentei, Começou ali um processo do Senhor realmente me achegar para mais perto dEle. Eu não fiquei pronta rapidinho. Mas eu tinha um distúrbio alimentar. E um dia o meu estômago começou a doer muito. E eu falei assim para Deus, Deus, se o Senhor me curar, Eu vou te servir. E a dor passou. Então o Senhor estava realmente me levando para perto dEle. Eu senti toda a conexão que chega. Oh, meu Deus! Gente, o pouco que sei de falar, eu estou aqui vivenciando. Porque quem não tem uma história de conexão realmente com Deus E quem ainda não teve, gente, procura por Deus, Seja qual for a sua religião, né? Porque a gente recebe sempre essas mensagens. E Deus está pronto para nos ouvir o tempo todo. Ele, de fato, é o nosso melhor amigo. E não estou brincando. Eu realmente estou bem arrepiada. Olha só. Pode olhar os pelinhos aqui, olha só. Então, assim, o livro que você está lançando, né? Ela é forte, eu acho que não existe outra forma de, Não é nem empoderamento, que a gente fala muito em empoderamento, né? Mas é uma forma de a gente estar incentivando pessoas, Mulheres como ela, né? Inclusive adolescentes, a seguir um caminho que realmente seja de conexão com Deus, né? Então, vamos falar sobre o livro em si, a obra, como vieram parar em Teresina. Então, depois que eu tive essa experiência com Deus, Eu fui completamente mudada. Mas, assim, depois disso, Eu comecei a ficar descorajada por um tempo. Porque o Senhor não estava dando para mim certas coisas que eu queria na minha vida. E eu me vi ali se afastando de novo. Mas eu sempre vi que Ele estava me puxando de volta. Ele me puxava de volta. E eu falei assim, se eu conseguir superar isso, Eu vou escrever um livro sobre isso. Porque a vida estava tão difícil naquele momento. E assim que eu fui escrever o livro. Tem muitas áreas que nós somos tentadas. Tem muitas áreas que nós somos tentadas. A cultura sempre fala para nós, né? Que nós precisamos nos parecer como alguém. Que a gente tem que alcançar as coisas. Para ser realmente amada. Ou digna de ser amada. Enquanto Deus fez cada uma de nós tão especial. E única. E única. Congratulations. Então, só quero parabenizar, que foi o que eu disse a ela agora. Porque a obra está aqui. Inclusive, eu abri duas páginas que me chamaram a atenção, aleatórias. Seja transparente com Deus e com os outros. Então, assim, é um dos pontos que a gente tem aqui no livro. Outro ponto aqui que eu achei bacana. E é assim que o desvio funciona. Um deslize sutil da obediência para a desobediência. E por aí vai, gente. Então, assim, vale super a pena, né? A gente quer, inclusive, destacar que no capítulo 9 tem perguntas para que a gente possa refletir. Refletir sobre a vida. Como você pode se tornar uma mulher cristã forte e saudável, né? Então, aqui não deixa de ser um apoio, né? Uma segurança para o mundo, né? Para que a gente possa estar desfrutando de cada página dessa como um ensinamento, como um apoio e uma amiga para sempre, né? Então, quero agradecer desde já. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Te parabenizar mais uma vez. E estão aqui as portas abertas do nosso programa, que é o Pode Entrar, Volte Sempre. E vamos falar sobre o lançamento, né? Quem quiser. Vamos falar sobre o lançamento. Sim. Então, sim. Essa é a minha primeira vez no Brasil. É a minha primeira vez que eu venho ao Brasil. Ai, que honra de estar aqui em Teresina, inclusive. E eu amo as pessoas aqui. Também, então, Bate. Adorei, porque eu também amo pessoas. Ela é linda. E ela é linda. Obrigada. E o YouTube, né? Não sei como é que fala, mas você também. E o YouTube. E o YouTube, é? Eu esqueci. Eu perdi essa aula. Então, eu quero dizer, nós estamos em conferências. A gente está aqui na conferência, né? Em uma estrada. E a gente tem ido em várias. E a gente só está crendo que Deus vai tocar as pessoas. Porque Ele quer guiar a vida de pessoas. Isso não temos dúvida. A gente vai já conversar com mais um entrevistado, mas eu quero agradecer mais uma vez. Quem quiser ter o livro, Ela é Forte. Vamos falar nas redes sociais, contato para quem estiver nos assistindo nesse momento. Então, quem quiser adquirir a cópia do livro, Ela é Forte. Vocês podem adquirir através da Editora Propósito aqui no Piauí. E também no site, no Instagram da Purpose Publishing. Que lá também tem um link que vai direto para o website para comprar o livro. Pronto. Já tem até em português. É no e-book, né? Ah, não. Eu amei. Estou vendo aqui. Achei sensacional. Para ler realmente pelo computador, pela internet. Vamos deixar aí, não só no vídeo, como também nas nossas redes sociais. E a matéria, a entrevista vai ficar lá no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada. Deixa eu dar um abraço. Obrigada. Você é forte e com certeza está levando toda essa grandiosidade para enriquecer a vida de muitas mulheres que também vão se tornar fortes. Podia falar algo também? Pode sim. Ela vai estar no shopping, no sábado, 3 horas da tarde. Qual shopping? No shopping, porém, Rio... Rio Poti. Rio Poti, gente. Ótimo. Rio Poti, desculpa, não sou daqui. Então amanhã, 3 da tarde, no Rio Poti. Não, sábado, 3 da tarde, porque a gente já está assinando os livros. Certo. E podem ir lá também adquirir o livro. Para autografar. Para autografar. E isso, ela vai estar lá no sábado à tarde, 3 horas. Obrigada. Fica aí para a nossa fotinha, tá? Pode degustar do nosso bolo de chocolate.